O Armazém Santa Maria desde 2005 traz qualidade, variedade e os melhores preços, tudo isso sempre com o melhor atendimento para os seus clientes. Reflexo dessa qualidade de atendimento é o fato de termos sido escolhidos pelos consumidores amapaenses por 5 anos consecutivos para receber o prêmio de melhor atacadista do Amapá. Prêmio este conferido pela Abade. Um de nossos pontos fortes é o sistema de entrega, ágil e eficaz. Nos destacamos pela entrega em até 24 horas de nossos pedidos na capital, uma comodidade e segurança a mais para nossos clientes. Percorremos aproximadamente 14.872 quilômetros somente nos últimos 30 dias e em 2019 movimentamos a surpreendente marca de 11.544 toneladas de mercadorias pelas estradas do Amapá. Não deixamos de crescer e nos dedicamos a expandir. Atravessamos as fronteiras do estado, fazendo entregas também no norte do estado do Pará. Em 2017, um novo desafio surgiu. Buscando sempre a evolução, passamos a atuar não apenas no atacado. Expandimos o atendimento para o varejo através da criação de uma rede de supermercados. Buscando sempre atender a necessidade de nossos clientes com produtos diversificados e mantendo sempre os melhores preços. Já conhecidos no Armazém Santa Maria, assim nasceu o Vó Santa Supermercados. Um sonho antigo que amadureceu e virou realidade. Sonho que foi muito além com a inauguração da maior usina fotovoltaica do estado do Amapá, produzindo energia limpa para a nossa rede de supermercados. Um compromisso nosso com o meio ambiente e as gerações futuras. Fomos agraciados e premiados pela Bade, a Associação Brasileira Distribuidora e Atacadista, consecutivamente, cinco vezes. 15, 16, 17, 18 e 19. Isso traz para a gente uma satisfação muito grande e percebemos que estamos no caminho certo. Um bom atendimento, com respeito, com honestidade e com amizade. Temos orgulho de nossa equipe, que hoje já somam quase 300 colaboradores, profissionais dedicados que atuam nos mais diferentes setores, trabalhando arduamente para que possamos sempre entregar um serviço de excelência aos nossos clientes, seja nos bastidores ou no contato direto com o consumidor. A alegria e o sorriso no rosto estampam a paixão pelo que fazemos diariamente. Afinal, fazer parte do Grupo Santa Maria significa ter imensurável orgulho de ser do Norte e acreditar irrefutavelmente na força do destemido e promissor povo amapaense. O que é que nós estamos vendo? Legenda por Sônia Ruberti